Muito bem, muito bem, pega o ouro de juramento A gente agora vai subir todos Volta em marcha Você vai tomar atenção aqui ainda? Se eu tomasse atenção ali é me ferrar Põe a vestida mortal Minha herança é para a guerra Ok, vamos de... Moro de vestida Põe vida e machados bonitos E você Pode até pular para cá para ajudar ela, para o time de equipar essas coisas Música 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 Eu vou encher aquele cara de herói matador Para o clã, não sei o que está acontecendo Para o clã, trouxe suas ordens É hora de reclamar? É hora de reclamar É hora de reclamar Reapta primeiro para a guerra Para a sabedoria da Laira Para o clã, não sei o que está acontecendo Eu vou encher a guerra Para a sabedoria da Laira Para a sabedoria da Laira Para a sabedoria da Laira Eu vou encher a guerra Só vou encher a guerra Para a sabedoria da Laira Para a sabedoria da Laira Isso aqui precisa da Forja só Forja da Armeira Forja da Armeira É, pode ser esse patrulheiro aqui De rifle As ruas estão prontas Travou Volta A binding oath Using guild roots Answer to clan and hold A Binding oath Onward For clan honor O 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 Todos os usos que ele tem dessa magia que eu não lembro se são 3 ou são 2 Cadê? Eu tenho um uso ainda O 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 Tranquilinho, zero dor de cabeça O O O Ok, vamos pegar esse olho de juramento aqui Agora o caminho para a Drakenhoff está limpo O 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